Epá! Teste aí! Para lá com a macacada, meu! Temos que fazer um vídeo! Olha, morreu. Resident Evil. Quem nunca ouviu este nome? De longe a série de jogos mais lucrativa da Capcom desde 1996 que os eventos de Raccoon City assombram os jogadores mais corajosos. Nesta série que definiu o género survival horror. E uma das entradas mais adoradas pelos fãs da franquia é a sequela do primeiro jogo, Resident Evil 2. Tão adorada que levou a Capcom a relançar o jogo este ano, refeito com o estonteante RE Engine. Mas e se eu vos dissesse que existe um Resident Evil 2 muito diferente daquele que todos conhecemos e adoramos? É exatamente disso que vos vou falar hoje. Com o lançamento recente do remake de Resident Evil 2, achei que não havia melhor altura para falar deste tópico. É um dos maiores mistérios da história dos videojogos, ao ponto de mais de 20 anos depois, ainda existirem pessoas interessadas e focadas em descobrir mais sobre esta beta do jogo, carinhosamente apelidada de Resident Evil 1.5. E o porquê da Capcom ter decidido abandoná-la e refazer o jogo do zero. Ironicamente ou não, esta é a segunda vez que estou a fazer um vídeo sobre este tópico, uma vez que o original perdeu-se quando o meu disco morreu no fim do mês passado. Assim que Resident Evil foi lançado na Playstation 1, a Capcom percebeu que tinha um IP de sucesso nas mãos e começou prontamente a trabalhar numa sequela, que teria lançamento marcado para 1997. E parecia que o trabalho na sequela estava a ser eficiente, com as primeiras imagens do jogo a serem lançadas apenas alguns meses após o primeiro jogo ter saído. Contudo, à medida que a data de lançamento se começou a aproximar, membros da equipa acharam que algo não estava bem, apesar do jogo estar quase completo. Numa entrevista, o produtor do jogo, Shinji Mikami, disse que o problema não era com nenhuma área específica do jogo, pois essas funcionavam bem, mas sim com o jogo como um todo, o que levou ao seu aborto, apesar de já estar mais de 70% completo. O que é interessante, é que apesar de terem descartado esta versão para começar a trabalhar no Resident Evil 2 que todos conhecemos, a Capcom continuou a usá-la em imagens e vídeos promocionais. Por isso, quando 21 de janeiro de 1998 chegou e os fãs receberam um jogo muito diferente daquele que tinha sido anunciado ao longo do último ano, ficaram naturalmente confusos. E alguns, curiosos. Hideki Kamiya disse que isto aconteceu porque Resident Evil 2 era visto como um dos grandes lançamentos da Capcom e não queriam deixar que o entusiasmo dos fãs merecesse. Todos estes fatores fizeram com que Resident Evil 1.5 ganhasse um estatuto lendário entre a comunidade, pois após verem tantas imagens e saberem que a Capcom quase completou o projeto, grupos de fãs determinados em obter essa versão do jogo começaram a aparecer. O conceito original partilha muitas semelhanças com o que eventualmente recebemos, sendo as maiores diferenças as personagens e alguns cenários e mecânicas de jogo. Resident Evil 1.5 conta na mesma a história de Leon S. Kennedy, um polícia do departamento de Raccoon City, mas a sua coestrela seria uma personagem totalmente nova, Elsa Walker, uma estudante de 19 anos, entusiasta por motas, que se despista pela esquadra da polícia adentro. Ao contrário do que acontece no jogo final, as campanhas de ambos seriam separadas, sendo ligadas apenas por algumas personagens e acontecimentos. Leon seria acompanhado por Marvin Branagh, que teria um papel muito mais importante, e Ada Wong, que nesta versão seria uma cientista da Umbrella. Já Elsa seria acompanhada por John, um cidadão de Raccoon City, cujo modelo mais tarde seria reaproveitado para Robert Kendo, o dono da loja de armas, e Roy, um polícia infectado pelo vírus. Ambos encontrariam eventualmente Sherry e William Birkin, que tal como na versão final, está infectado pelo vírus G e em busca da sua filha, apesar de na versão 1.5, a sua forma mutada ser um pouco diferente. Após saírem da esquadra da polícia, teriam de passar pelos esgotos e uma fábrica abandonada antes de chegarem ao laboratório secreto da Umbrella, lutando contra todo o tipo de monstros pelo caminho, incluindo alguns que não chegámos a ver na versão final. A equipa tentou também introduzir novas ideias e mecânicas de jogo, como a de reduzir os polígonos utilizados para renderizar os zombies, permitindo que mais inimigos pudessem aparecer ao mesmo tempo no ecrã, mutações em tempo real e até mesmo dano visível nos personagens e cenários. Para além disso, era também possível fazer mais mudas de roupa e equipamento durante o jogo, obtendo algumas vantagens, como inventário expandido, ou melhor, proteção contra ataques. Contudo, com o aproximar da data de lançamento, alguns membros da equipa sentiram que o jogo não era tão atraente como o primeiro, e Noboru Sugimura, um conceituado escritor e guionista, e fã do primeiro jogo, foi chamado para dar a sua opinião. O seu verdito? Começar de novo, e ofereceu-se para ajudar a escrever a história. O jogo foi então adiado para 1998, e a Capcom começou a implementar as mudanças que tornaram o jogo naquilo que conhecemos hoje. Para começar, o jogo começaria nas ruas de Raccoon, e o jogador teria de encontrar um caminho para a esquadra, realçando o perigo do exterior e criando a expectativa de segurança no interior da esquadra. Já a esquadra da RPD foi completamente redesenhada, adotando um aspecto arquitetónico mais rústico e europeu, sobre o disfarce de ser um antigo museu restaurado. E claro, a maior e mais notável diferença, Elsa Walker foi transformada em Claire Redfield, irmã de Chris, criando assim uma ligação com o título anterior. Chegando o dia de lançamento, o jogo foi um sucesso, e apesar de ser considerado por muitos como o melhor da franquia, alguns não podiam deixar de reparar nas diferenças entre esta versão do jogo, e a que tinha sido mostrada durante mais de um ano, e assim começou a insaciável busca pelo Resident Evil 2 que poderia ter sido. Devido aos comentários de Shinji Mikami, fóruns dedicados ao jogo enchiam-se com posts e especulação sobre a existência de pelo menos entre uma e quatro cópias de Resident Evil 1.5 fora da Capcom. E durante anos, milhares de fãs dedicaram-se a encontrar essas expostas cópias na esperança de se experimentar em primeira mão, sem sequer haver certezas da sua existência. Contudo, tudo isso mudou, quando em 2012, a Team Igas admitiu ter adquirido a um colecionador privado uma versão alfa do jogo, também conhecida como a versão 40% completo, e anunciaram que iriam tentar restaurar a mesma para que toda a gente a pudesse experimentar. Infelizmente, devido a algum tipo de conflito interno, versões do jogo começaram a aparecer em sites de leilões, e para evitar males maiores, a Team Igas decidiu lançar no ano seguinte a versão original intocada, também conhecida como Vanilla Build, e a sua própria versão, apelidada de Magic Zombie Door, que já contava com algumas reparações, tais como, texto traduzido, substituição de modelos inacabados pelos seus duplos do jogo oficial, assim como o acabamento de códigos e salas incompletas, usando fotos e vídeos promocionais como referência. Esta versão, apesar de inacabada, é muito mais jogável do que a Vanilla Build, onde apenas o começo do jogo está acabado, e qualquer avanço para além do lobby da esquadra, requer o uso do menu de depuração, uma vez que a maioria das salas, não estão interligadas, ou sequer acabadas. É inacreditável como um jogo inacabado com mais de 20 anos, ainda recebe tanta atenção, ao ponto de ainda há alguns meses, ter saído um patch para a versão Magic Zombie Door, e a Capcom parece estar atento ao amor que esta versão ainda recebe, uma vez que é possível a Claire usar o fato da Elsa Walker no novo remake. Se bem que via DLC, ora não fosse isto a Capcom, mas ainda assim, é um bom piscar de olho aos fãs desta versão, que apesar de nunca ter saído, também nunca desapareceu. E pronto pessoal, isto é tudo o que se sabe sobre Resident Evil 1.5, a versão inacabada, e mais tarde abortada de Resident Evil 2. Espero que tenham gostado, e se estiverem curiosos e quiserem experimentar o remake de Resident Evil 2, é para avisar que o canal tem agora finalmente uma parceria com a Kinguin, por isso vou deixar na descrição o link especial, que vos dará um desconto, se quiserem comprar o jogo para experimentar. Está disponível para PC, Playstation 4 e Xbox One, e pessoalmente eu acho que está brutal, eu adoro este remake, e estou a considerar trazê-lo para algumas streams, por isso, se for do vosso interesse, passem pela minha stream, o link também vai estar na descrição, assim como os horários. Muito obrigado por assistirem pessoal, não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal, e eu vejo-vos num próximo vídeo.